Dá um abraço na poça. O senhor falou, vai ser curado do câncer. E eu tirei a segunda chapa, tá curado, ó. Peraí, peraí, peraí. Qual o seu nome? José Matos. O senhor veio aqui há 15 dias. Cuide aí que eu tenho que trabalhar, senão eu tô quebrado nem mesmo. Eu quero um abraço da senhora. Fala, filho, vem cá. Tá. O senhor veio aqui há quantos dias? Há 15 dias. O senhor desceu ali e me botou a mão aqui, ó. Falei o quê? O senhor falou, vai ser curado. De quê? Do câncer. O senhor fez o exame de novo? Fiz o exame e tá aqui. E o câncer? O médico falou que eu não tenho mais nada. Então fica de pé e glorifica, igreja. Eu tô desafiando o inferno. É demais, é demais, é demais o que vai fazer.